Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vocês não estão prontos para o vídeo de hoje Eu também não estou pronta, entendeu? Que eu não estou conseguindo assim, similiar que está acontecendo Mas está acontecendo, né? E o que aconteceu, gente? A Shein me notou E me mandou mimos, me mandou uns itens lá do site deles, gente Eu escolhi algumas coisinhas E aqui, gente, no vídeo de hoje, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu recebi de lá E cara, tem muita coisa legal Tem tênis, biquíni, calça, bolsa, então assim Fica aqui para assistir e já vai deixando muito like para que você não se esqueça depois Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo E é isso, gente, compartilha com seus amigos Bom, nesse vídeo eu vou primeiro mostrar para vocês, entendeu? Eu vou mostrar um por um, um item por cada item Para que vocês vejam E no próximo vídeo eu vou fazer provão Eu já vi todas as roupas que vieram, gente Eu não aguentei de ansiedade E assim que chegou, eu fui lá e já fui logo gravando o vídeo para vocês Sendo que o vídeo saiu meio errado Aí eu estou gravando de novo, entendeu? Desculpa, mas a minha reação foi surreal, assim, bem animada, sabe? Bem assim, sabe? O primeiro item que eu peguei aqui, gente, é esse biquíni Que ele é tipo assim, ele é um conjunto Ele é três, eu vou deixar aí na tela a fotinha direitinho Vem a parte de cima É assim, muito bonitinha Qualidade... Não vou falar da qualidade Cara, eu acho a qualidade de todas as roupas da Shein muito boa Eu comprei o quê? Duas vezes, né? Na Shein Não, eu comprei uma vez e agora eu recebi Mas, gente, a qualidade É tudo Eu amo as roupas que eu tenho ali da Shein É perfeita É, tem bojo, tá? Tem como você tirar, se você quiser Eu, particularmente, prefiro tirar Esse de baixo aqui, olha Que eu acho que vai ficar um pouquinho grande em mim Aqui, que eu achei muito lindinho É como se fosse uma saída de praia, sabe? Muito bonitinho Aqui, ó, aberto Um decotezinho aberto Aqui do lado tem um elástico Pra que você regule, né? Pra ficar um pouco mais curto e tal Esse conjunto é no tamanho S Eu peguei no tamanho S e branco Porque não tinha XS Tinha S, M e G Então eu tive que pegar Nesse tamanho mesmo Mas acredito eu que vai dar, né? Agora vamos pro segundo itenzinho, gente Que é esse aqui, olha Olha o shortinho Que gracinha Ele é lindo Deixa eu ver esse daqui Qual o tamanho dele Esse aqui, ele é no tamanho S, tá vendo? Ele, eu acho que vai ficar um pouquinho grande em mim Esse modelo aqui, Coisal Peguei ele Por ele ser um pouquinho grandinho, sabe? Eu tô numa vibezinho de shortzinho Mais comportadinho Porque agora eu tô muito, assim, no meio da família Aí eu me sinto desconfortável às vezes Às vezes eu compro um shortinho grande Por conta disso, né? Ah, gente Se esse vídeo chegar a 1500 likes Eu vou postar Logo depois que bater essa meta Eu vou postar o vídeo provando Todas essas roupas aqui Vou soltar aqui no canal pra vocês Então é isso, gente Primeira meta, ó Que eu tô colocando aí em vídeo 1500 likes E eu quero ver se a gente vai bater ou não, né? Tomara Agora tá na hora dessa bolsinha Que ela é muito linda Na verdade ela é uma bagzinha, tá vendo? Ela é muito bonitinha mesmo Tem a alça dela Ela veio separado Ela veio assim, separada Tá vendo? Aí você coloca direitinho Ó, encaixa aqui Tava precisando muito de uma bolsinha dessa, gente Porque eu não tenho uma bolsinha assim pra sair, sabe? Pra levar celular e dinheiro na bolsa e tudo mais E eu amei Amei muito Aqui atrás ela tem um bolsinho pra você guardar na parte de trás Na parte da frente também tem um bolsinho de zíper E tem um bolso maior Com uma partezinha Tô escolhendo ela na cor preta Vamos lá pra próximos aqui, gente É tudo na minha vida Tudo Ah, gente Esse ziplockzinho também é muito bom Quando você vai viajar Ou até mesmo quando você quer separar suas roupas Em todos os produtos da Shein praticamente Eu acho que vem com esse saquinho aqui Então, assim, é muito bom pra você reutilizar Você consegue guardar várias coisas Tem de diferentes tamanhos Então você consegue guardar acessórios Consegue guardar várias coisas E eu reaproveito muito Cara, vocês não tão preparado, né? É, gente Outro casaco Lindo Todo preto O tecido dele é assim, tá vendo? Parece um caneladinho Parece um negocinho assim, meio... Sabe? Não sei se vocês... Vocês sabem Eu não sei como é que fala o nome desse negócio Aqui na manga Na parte da manga Ele tem um elásticozinho Aqui na parte da cintura também Tá vendo? Zip Por dentro Ele é nesse pano aqui, ó Eu esqueci o nome, gente Mas, ó Cara, ele é bem quentinho Ele é muito fofinho Muito... Sabe? Parece que ele é muito quentinho Ele é quentinho mesmo Ó, tem dois bolsos Um aqui, um aqui E a golinha E ele no tamanho XS também A maioria das coisas Ou tudo Que eu posso pegar no tamanho XS Eu pego até porque Eu prefiro, né? Porque quando chegar aqui Senão vai ficar muito grande Que eu sou piquitita Vamos lá pro próximo item E o próximo item É esse aqui Tá vendo? Que eu tinha falado Do tamanhozinho das sacolas Tá vendo? Como você guardar Por exemplo Você vai pra casa de uma amiga Aí você vai lá E pega essa sacolinha aqui E guarda calcinhas Perfeito, entendeu? O biquíni Ele é lindo Ele tem diversas cores lá no site Ele é tamanho XS Né? Tudo é tamanho tamanho XS Olha Lindo, né? Lindo? Só consigo falar isso Lindo Tecido maravilhoso, gente Olha Tudo Bojo Então assim Se você quiser tirar Ou se você quiser deixar Você pode deixar A parte de baixo Gente O próximo item É Calça Gente Perfeita Essa calça aqui, gente Ela é tudo Tudo, tudo mesmo Muito linda Olha isso Não dá Não dá Tá vendo? Ela tem esse detalhezinho aqui Branco Mais alta A parte de trás Bolsinho Ai aqui, gente Olha Na parte da perna Tem esse detalhe aqui Branco Eu não sei o que 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 tá aqui escrito Não sei o que quer dizer Mas tem esse detalhe branco É muito bonito Dá um diferencial Bem legal na calça E aqui, gente Do outro lado Tem esse foguinho Tá vendo? Na parte da canela Na parte do final da calça Muito linda Muito linda Taman XS 34 Parece que ela vai ficar Um pouquinho grande Mas parece que ela vai ficar Linda ao mesmo tempo Entendeu? O tecido dela É um jeans maravilhoso Entendeu? Qualidade 10 Gostei muito E é isso Depois a gente vê No corpo Gente O próximo item É essa caixa aqui Que é Nada mais nada menos Que uma coisa linda Que você vai ficar assim Ó Eu quero Vocês vão ver Vocês vão ver Gente Olha esse tênis Caraca Eu fiquei admirada Quando vi Olha, gente Ele é assim Muito, muito bonito Essa Eita Na parte da frente E aqui Nessas duas bolinhas Brilham Quando bate o Flash Qual o nome daquele? Língua de gato É língua de gato? Olho de gato Olho de gato É um tênis É um tênis Estilozinho Sabe? Estilozinho da Puma Mais ou menos Eu achei muito lindo Ele é levinho Quando você coloca ele no pé Se vocês quiserem comprar Algum tênis Sapato Sandário Alguma coisa no site Só vocês pesquisarem antes Porque na internet É até mesmo no site da Shen Tem as numerações certinhas E equivalente a qual Numeração de qual país Entendeu? O próximo itenzinho O penúltimo item Que eu falo a verdade Já estamos chegando ao fim Esse short Que também é muito bonitinho Ele é parecido Ele é mais ou menos No estilo do outro Se você perceber É assim Meio um coisal Tem mais um comportadinho Sabe? A parte de trás é assim E na parte da coxa Ele parece ser um pouquinho Mais aberto Assim, sabe? A minha tem esse detalhe Esses detalhes aqui Na parte da frente XS E a Shen, gente Ela liberou pra vocês Que são meus inscritos Um cupom de desconto Pra vocês que tem interesse Em comprar no site Qualquer peça Que você colocar lá no carrinho Você vai colocar lá em cupom E vai adicionar Meu cupom de desconto E vocês vão ganhar Um descontinho massa Na compra de vocês Eu vou deixar mais informações Sobre ele Lá na descrição Por último O último recebido Ai, gente Mas também não menos importante Tá? Porque isso aqui é tudo também Gente, olha Essa blusinha Ela é linda Perfeita Uma blusinha assim Bem basiquinha, sabe? Mais curtinha Mais um cropped Mais uma camiseta Meio cropped, sabe? Ela tem essa manguinha aqui Grandinha E eu tava querendo muito Uma camisetinha dessa Porque eu tenho Eu tenho até uma Sendo que ela tá escrito Com o negócio nada a ver Então, tipo assim Eu queria outra Toda preta E lá na Shein Eu encontrei E essa aqui, gente Perfeita Tem um tecido maravilhoso Sabe? Um tecido assim Mas... Eu não vou saber O nome desse tecido Enfim Mas é um tecido Muito gostosinho Não parece ser calorento E eu amei demais Chegamos ao fim Dos recebidos Gente, eu amei demais Eu tô assim Muito feliz Muito feliz mesmo É o primeiro recebido Do canal Então assim, cara O primeiro recebido Do canal que eu fechei Foi com a Shein Pra mim, assim É um negócio surreal É muito gratificante E tipo assim Eu quero agradecer a vocês Porque se não fosse vocês De verdade De verdade A gente não estaria conquistando Essas coisas Entendeu? Porque vocês que fazem Isso acontecer E gente De verdade Muito obrigada Cara, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo E é isso, gente O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado De cada peça Que eu escolhi Lá na Shein Eu vou usar bastante Cara, eu vou usar muito Essas roupas Você não tem ideia Se você quiser E tiver interesse Em qualquer uma dessas peças Eu vou deixar o link Delas lá na descrição Tá bom? Pra que vocês consigam Apertar aí Diretamente lá no site No TBO E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Porque tem muita gente Que assiste os vídeos Do meu canal Mas não são inscritos aqui Então, gente Já vai se inscrevendo Que é muito importante Ative o sininho das notificações Pra que você não perca Nenhum conteúdo aqui do canal Compartilha com seus amigos Gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo